Música Boa noite pessoal, aqui quem fala é Luiz Fernando Salva Terra e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que eu já havia começado anteriormente, porém, nós precisávamos de um conhecimento um pouco mais profundo sobre o assunto para continuar falando. A gente já viu numa videoaula como que funciona o Scroll View no Android, como que ele gerencia as views que estão dentro dele, como que o Android faz quando os componentes não cabem dentro da tela e como que ele trata esse tipo de coisa. E nós vimos também como criar views usando a API do Java, criando o objeto view na mão, ou text view, ou qualquer outro objeto que estenda de view, ou seja, que herde de view, e como comportar com esse layout depois de pronto, como a gente adiciona ele no nosso layout, como que a gente trabalha com ele ainda sendo um objeto Java, quais objetos que ele recebe por parâmetro, e quais os atributos que ele recebe por parâmetro, e tudo mais. Porém, eu tinha deixado um aviso nessa videoaula que isso não era recomendado. Não era recomendado criar layouts pela API Java. E hoje nós vamos ver o porquê. Para criar os nossos arquivos de layout, sempre nós usamos a nossa pasta res e o nosso qualificador layout. Então, sempre nós buscamos esses arquivos pelo r.layout.nome do arquivo. Então, leia-se r por res, leia-se layout pelo qualificador, a gente poderia buscar por draw, ou por ripmap, ou por vales. Na pasta vales, a gente não buscaria diretamente, a menos que tivesse um arquivo diretamente na raiz. Nós buscamos pelos seus qualificadores, colors, strings, styles, mas aí nós precisávamos dos recursos do aplicativo. Então, voltando lá. Certo, agora vocês devem estar se perguntando, certo, Luiz Fernando, mas se não é recomendado criar pela API Java, como que nós iremos criar os arquivos que nós precisamos adicionar dinamicamente no nosso layout? E eis então que eu dou a resposta para vocês um método conhecido como inflator. A classe conhecida é chamada de layout inflator. E, primeiramente, para a gente começar a brincadeira, nós vamos sempre criar os arquivos no XML. Então, naquele exemplo passado, a gente adicionou vários textview dentro do nosso arquivo de layout, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, como que a gente vai fazer sempre? Criando no arquivo XML. Então, a gente vai criar um layout aí. Vamos dar o nome dele de Inflate TextView. Pode colocar ele no layout mesmo, que a gente vai tirar isso. Então, a gente vai colocar aqui Text. Então, vamos arrancar isso aí. A gente vai ter um TextView. A gente não precisa do fecho aqui, a gente vai fechar ele direto na raiz, para encurtar o código. Certo? Então, ele vai ser wrapContent, na largura. Deixa eu identificar isso aqui, né? Para ficar um pouquinho mais... Vamos tirar a orientation dele aqui, porque não tem necessidade, porque estamos tratando de um TextView, né? E aqui nós vamos usar o wrapContent. E o backpient, na altura, pode ser... É, pode ser wrapContent também. Pronto. Aqui nós temos um TextView. A única coisa que está faltando para a gente aqui é definir um ID para a gente conseguir buscar ele aí, né? Mais ID. É TextView mesmo. Tranquilo. Certo. Era isso aqui que a gente estava criando na nossa classe Java, na nossa MainActivity que a gente criava, né? Usando aí as classes TextView, TextView, igual a NewTextView, enfim, não vou fazer aqui tudo de novo para a gente não ficar repetindo coisas na videoaula. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um processo que é chamado pelos desenvolvedores de inflar a View. Ou então, um processo de inflate. Ou inflar um XML. Existem várias maneiras de se chamar esse processo. Mas esses são os mais comuns. Como que a gente vai fazer isso? Por meio da classe LayoutInflator. LayoutInflator. Do pacote AndroidView. Mas antes disso, nós precisamos achar o nosso layout que ele vai ser adicionado. Onde nós vamos adicionar aquele TextView? Nós vamos adicionar aquele TextView no nosso arquivo de layout da ActivityMain. E o que tem na raiz da nossa ActivityMain? Vamos dar uma olhada aqui no nosso arquivo. Vamos ver aqui para texto. Tem um RelativeLayout. Vamos tirar essas margens aqui que a gente não precisa. E vamos mudar ele. Não quero mais RelativeLayout. Quero um LinearLayout com orientação vertical. E sem TextView nenhum, porque nós vamos adicionar eles na mão. E vamos adicionar um ID para ele. arroba mais ID LinearLayout underline raiz. Certo? Só que, vamos deixar um pouco mais elaborado isso aqui. Eu quero adicionar 100 TextViews. Porque se fosse para eu adicionar só um TextView, seria muito mais fácil eu ver aqui no meu arquivo XML e declarar ele aqui dentro. Por que eu vou adicionar ele dinamicamente conhecido com esse processo que você já está chamando de Inflator aí? Negócio complicado que vai servir para a mesma coisa que eu adicionasse ele aqui na mão. Certo? Então, vamos deixar ele um pouco mais complexo. Vamos adicionar aqui um ScrollView. Vamos dar MathParent e MathParent. Certo? Então, tudo que tiver aqui dentro ele vai fazer o Scroll. Porém, como vocês já sabem, ele só recebe uma View. Ou seja, um ViewGroup que ele vai scrollar por completo. MathParent, MathParent. Opa! Quebrei errado aqui, né? Então, aqui a gente vai adicionar aqui a Orientation, né? Orientation Vertical também. Se não, ele fica na horizontal. Aí vai adicionar a TextViews em forma de linha contínua. E vamos adicionar um ID para ele. LinearLayout. E esse aqui vai ser o... Inflator. Inflator. LinearLayout do Inflator aí. Então, aqui a gente pode tirar esse Fecha. E a gente pode fechar ele diretamente aqui. Pronto. Vamos dar uma formatada, né? Ele vai ficar no desenho. Certinho. Ele está dando um aviso aqui que a nossa altura deve ser WrapCompent. Pelo fato de ele estar dentro do ScrollView, né? Não tem problema. Vamos seguir as orientações dele aí porque ele vai se expandir conforme o necessário. Então, vamos voltar no nosso ActivityMember. Então, onde nós vamos adicionar nosso TextViews vai ser dentro desse LinearLayout aqui. Então, vamos recuperar ele pelo nosso conhecido processo FindViewByG. Vamos criar o nosso LinearLayout. Vamos chamar ele de Container, né? Vai receber como LinearLayout. Aliás, não vou fazer o Cast... Não, já vou fazer o Cast LinearLayout. Vocês já estão acostumados com esse tipo de Cast. FindViewByG.R.MG.LinearLayout.inflator. Aqui nós já achamos o nosso Layout pela View, certo? Agora que vem o pulo do gato. Aqui que nós vamos criar as nossas Views dinamicamente. Antigamente a gente fazia pelos objetos Java mesmo. Agora nós vamos fazer pelo processo que a gente conhece por Inflator ou inflar um XML ou inflar uma View. Fiquem à vontade, certo? Então, o que nós vamos inflar? Nós vamos inflar um TextView, certo? TXT. Eu vou chamar de TXT mesmo. Ele vai receber como TextView Alguma coisa. Mas o que vai ser essa coisa? Essa coisa vai ser uma View que vai ser inflada. Então, primeiramente, nós precisamos do objeto do LayoutInflator, né? Então, vamos criar aí o nosso LayoutInflator. Eu vou chamar ele de Inflator mesmo. Ele não é um objeto distanciável, tá, pessoal? Então, não adianta você dar um View LayoutInflator aqui que vai dar bosta. Não façam isso. A gente precisa recuperar a instância dele. Por quê? Porque ele é um Singleton. Para quem não sabe, um Singleton é um padrão que evita que vários modelos da classe sejam criados através do instanciador New. Porque o que acontece quando a gente dá um New aqui? Ele aloca um espaço de memória no que a gente chama de RIP. Obviamente, como vocês já sabem, também já comentei nas videoaulas, o Android trabalha em cima do Java. E o Java tem a JVM. E a JVM trabalha com o RIP e com o Stack. O Stack armazena as nossas variáveis normais e o RIP armazena os nossos objetos. O Java faz isso para manter uma estrutura um pouco mais fácil, um jeito mais claro de trabalhar e para o Garbage Collector, que é o nosso coletor de lixo, conseguir coletar esses objetos que não têm referência com o RIP, que não estão sendo utilizados. E o padrão Singleton, o Singleton, desculpa, ele evita esse tipo de instanciador New aqui para você criar um novo objeto no LIP porque a gente já tem uma instância corrente dele. Como que a gente vai obter uma instância corrente do Layout Infrator? Pela própria classe, a gente chama o método estático From e utiliza um Context. Como vocês já sabem, a nossa MainActivity, ela estende de Context. A nossa App Compact Activity, hierarquicamente, ela estende de Context. Então, nós podemos passar o operador Dis. Aqui, nós já temos uma instância do nosso Inflator. Certo, Luiz Fernando? E agora, como que a gente faz para inflar esse troço aí, né? Para transformar o nosso arquivo XML em um objeto Java e conseguir usar ele normalmente? Nós vamos chamar o Inflator.Inflate e aí ele recebe alguns parâmetros. O primeiro, como vocês podem ver, é um Int que ele chama de Resource, ou seja, Recurso. E o que é um Int? Isso aqui, ele retorna o Int, ele retorna o ID. Então, é basicamente o ID da View que a gente quer inflar. Então, a gente pode chamar por R.Layout. A gente não vai chamar por ID por quê? Porque a gente está tentando inflar um layout inteiro. Concordam comigo? Então, não seria produtivo você chamar uma View pelo ID. Então, é R.Layout.InflateTextView. Ele está dando um warning porque ele está pedindo um outro parâmetro. Qual é esse outro parâmetro? Vamos dar uma vírgula aqui e vamos ver se ele dá um autocomplete para a gente. Ele não deu um autocomplete porque eu estou nesse Presentation Mode, que é para vocês visualizarem a fonte maior, dar uma limpada na IDE, tá, pessoal? Mas o segundo parâmetro que ele pede é um layout, tá? E qual layout é esse? É o container que ele vai ser adicionado. É um ViewGroup e é onde o TextView vai ser adicionado. Então, a gente pode passar aqui o nosso container. E o terceiro é um parâmetro que eu já vou falar sobre. Aliás, eu vou falar sobre todos os parâmetros do layout. Então, eu falei que é só que primeiro vamos executar isso aqui, né? Então, depois que a gente fez isso aqui, toda essa linha de comando aqui, o que o Android internamente vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo de layout, vai converter em View e vai jogar para o meu arquivo TextView. É claro que se eu tentar inflar um ImageView aqui e tentar dar um cast para a TextView e rodar esse aplicativo, ele vai lançar uma exception e a gente vai ver poder, nós vamos poder ver pelo Android Monitor um ClassCastException. Ou seja, você não pode dar esse tipo de cast que o Android não suporta. O que a gente pode fazer é tentar dar um cast mais geral para um tipo mais específico e nunca dar um tipo mais específico para um tipo mais geral. Certo? Isso aí eu acho que é mais conceito de Java mesmo, né? De castes implícitos e explícitos. E acredito que vocês já tiram de letra essa questão de cast aí por parte das videoaulas do Delfino e do Sérgio. Bom, então aqui ele já transformou o nosso arquivo de layout em objeto Java e nós já podemos usar ele aqui no nosso código normalmente. Então eu posso dar aqui um txt.setText, por exemplo, e setar um texto normalmente. Mas eu quero fazer uma coisa diferente aqui com vocês. Eu quero criar 100 TextViews. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um for aqui. A gente vai receber zero e menor que 100 e mais mais. Pronto. Vamos adicionar até que serviu pra caramba nesse negócio. Vamos botar pra quebrar. Bom, então ele vai fazer as 100 passadas do for e aqui a gente vai dar um setText. Eu vou adicionar assim, ó. Texto mais opa i Então o que ele vai fazer? A cada linha do TextView ele vai adicionar texto 1 texto 2 texto 3 e assim por diante. Pra gente diferenciar um TextView do outro. Certo? E depois que a gente criou tudo isso o que está faltando fazer? Acho que vocês já devem saber. Mas a única coisa que falta pra gente é adicionar o nosso TextView no nosso container. Certo? Então a gente dá um container .addView e aqui ele pede como parâmetro uma view que ele chama de child, né? De criança ou de filha. Uma view filha. Uma view que vai estar dentro dele. Então a gente passa o nosso txt que é uma view. Certinho. Vamos ver se deu certo, senhores. Eu vou precisar sair aqui do Presentation Mode pra rodar o aplicativo mas não se assustem. Vamos sair aqui do nosso Presentation Mode e vamos rodar o nosso app. Pronto, senhores. Nossa aplicação já rodou já compilou e vamos dar uma olhada no resultado aí. Vamos abrir o emulador e tá lá. Os 100 TextViews adicionados dinamicamente pelo layout inflator. Aqui não adicionou 100 porque eu coloquei menor que 100. Se eu colocasse o menor ou igual ele iria adicionar o TextView de posição 100. Opa! Aí. Ele adicionaria o TextView de posição 100. Então vocês viram que é um recurso bem útil, né? E ele funciona perfeitamente de forma fluida tranquilamente como se a gente estivesse criando o layout na mão. Como eu já falei não é recomendável criar o layout no código Java mas eu creio que é uma dúvida comum que vocês devem estar fazendo o seguinte Poxa vida, Luiz Fernando um negócio tão simples desse seria muito mais fácil criar o TextView na mão e no Java e adicionar no navio do mesmo jeito. Você sabe o que serve esse negócio de layout inflator não? Bom o que eu tenho pra falar é o seguinte nesse exemplo ele ficou um pouco simples certo? mas imaginem vocês que seria preciso criar um layout totalmente complexo com várias child views ou seja várias views filhas com image view text view radio group um formulário completo e seja necessário adicionar ele dinamicamente no código pra criar isso no Java seria um parto seria um sacrifício criar esse troço no Java então é pra isso que a nossa classe layout inflator serve nesse exemplo ficou fácil porque o text view é um pequeno mas vocês imaginem um layout extremamente complexo e é aí que ele é tão vantajoso quanto criar na mão os parâmetros eu quero falar o seguinte são três parâmetros como vocês já devem ter percebido o arquivo de layout que está sendo inflado aonde ele vai ser adicionado e esse terceiro parâmetro é o que a gente chama de attached to root é uma flag que indica se a view deve ser adicionada no layout automaticamente então se a gente colocasse true aqui automaticamente quando a gente inflasse essa view ele já iria adicionar no container e a gente não precisaria dar um container pronto edge view mas aí a gente não teria o controle pra fazer o set text que está acontecendo aqui então é por isso que muitas das vezes a gente usa o false faz as configurações da view e por último adiciona ela no container vão ser casos muito específicos que vocês vão usar o true aqui e já adicionar diretamente no container ou no view group que vocês estiverem usando é basicamente pra isso que esse terceiro parâmetro aqui serve uma outra coisa que eu quero falar o porquê de um ensinado o layout inflator além lógico de complementar o conhecimento de vocês é que o layout inflator ele é utilizado pra adapters certo e o que é um adapter pra que serve um adapter da onde são onde vivem onde se escondem basicamente um adapter ele trabalha em conjunto com o list view que é o componente que a gente utiliza pra criar listas tá muitos de vocês já devem estar se perguntando ah mas o list view já foi descontinuado sim eu tenho total conhecimento disso vou explicar o porquê que ele foi descontinuado vou falar o que que aconteceu pra ele ser descontinuado e quem está substituindo ele e por que certo e outro ponto aí que eu quero deixar claro é não se confundam aqui nós estamos adicionando 100 views dinamicamente mas não usem esse processo pra criar listas tá criar listas não funciona desse jeito criar listas a gente tem como eu acabei de falar o list view e temos o componente mais recente depois do material design o recycler view que nós vamos ver que é um pouco mais complexo então introduzi o layout inflator pra vocês terem conhecimento pra agora nós entrarmos na parte de list view e vocês já saberem como funciona o layout inflator porque no nosso adapter nós vamos utilizar bom pessoal por hoje é só dúvidas sugestões deixem aí nos comentários abaixo não esqueçam de curtir compartilhar o canal abraços até mais tchau 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 tchau